Oi, eu sou a Carol Bez Prisci, sou designer de interiores, e no vídeo de hoje eu venho trazer 10 ideias para substituir o ripado. Começando mais um vídeo aqui pra vocês, e eu resolvi trazer esse vídeo porque eu ainda gosto muito de ripado, acho muito bonito, muito legal, só que nos meus comentários, toda vez que eu comento sobre ripado, chove de comentários, muita gente falando que está cansada de ver ripado pra todo lado, já enjoou de ripado e não aguenta mais ver. Então eu resolvi trazer um vídeo pra quem não quer usar o ripado, o que você pode fazer pra deixar aí um destaque diferente na sua parede. Mas antes de começar, eu só queria dizer pra vocês que hoje é o meu aniversário. Estou fazendo 29 aninhos, e eu venho aqui muito feliz, sempre agradecer todo o carinho que vocês têm por mim aqui. Eu recebo diversas mensagens super carinhosas todos os dias, aqui no YouTube, no meu Instagram, e claro que eu quero sempre compartilhar coisas boas aqui com vocês, e eu amo fazer aniversário, então eu quis trazer aí esse momento pra vocês também. E se você quiser me dar um presente, vou ficar muito feliz de ver você lá na turma da decoração. E eu tô aqui toda brilhante, gente, porque a vela tinha uns brilhos, eu fiquei toda brilhante por aqui. Mas começando aí com a primeira opção pra vocês, é o cimento queimado. O cimento queimado, ele se torna, sim, algo atemporal, mas ele é focado para o estilo industrial. Muitas pessoas gostam de fazer mesmo não seguindo o estilo industrial, então pode ser que ele fique um pouco deçoante do estilo, mas ele combina. E hoje em dia, gente, o cimento queimado, ele tem tantas variações. Ele tem de cores diferentes, então ele tem o cinza, ele tem preto, ele tem bege, ele tem verde, azul, rosa, ele tem de várias cores. Aqui eu trouxe esse quarto lendíssimo pra vocês, coisa chique, gente. Mas a cara dele tá 100% aqui industrial, principalmente por esse cimento queimado. Então se você quer substituir o repado e ter ainda assim uma sensação diferente na sua parede, o cimento queimado é bem legal. Aqui é uma opção de cimento queimado azul. Como eu falei pra vocês, tem como sim trazer de outras cores. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque assim, esse azul ele tá lindo, ele tá até meio aveludado também. Só que se você não tem uma boa iluminação no ambiente, pode ser que fique bem escuro. O próximo item, um dos meus favoritos, que é o papel de parede de linho. Papel de parede é uma coisa que nunca sai de moda, só que sempre tem o papel de parede que tá mais em alta no momento. Então houve o tempo do papel de parede em arabesco, né, lá pros anos 2015, né, tinha arabesco nas cortinas também. E hoje tudo tá bem mais liso, né, e o papel de parede que tá mais em alta pra deixar o ambiente aconchegante, bonito, é o de linho. O legal, gente, é que papel de parede é uma coisa fácil de mudar, né. Então você coloca, enjoou, fácil de tirar, né, depois vai e coloca outro também. Então eu sou muito adepta a papel de parede, gosto muito mesmo. Aqui um exemplo de um quarto com papel de parede no badge pra vocês. E que quarto maravilhoso, hein. A cabeceira ripada, sim, mas pelo menos não tem o ripado na parede, mas a cabeceira ripada. E aqui uma sala de estar com papel de parede de linho, quase não aparece, tá vendo? Ele parece praticamente, gente, que ele é só uma cor na parede, né, se você olha de longe. Mas quando você olha mais de perto, dá pra você ver que tem um tecido ali, deixando um ambiente mais aconchegante. E aqui esse rack, assim, tá a coisa mais linda, muito bem decorado. O próximo que eu vou trazer aqui pra vocês, dá pra você fazer ele de diversas formas. Através de algum papel de parede, através de alguma pintura diferente, que é o marmorizado. Então o marmorizado tem gente que faz o revestimento na parede marmorizado. Tem gente que faz aquelas pinturas, né, o pintor ele faz alguma coisa que fica com esse efeito marmorizado também. Tem o papel de parede, tem alguns revestimentos autocolantes. Então tem vários formatos que você pode fazer o marmorizado na sua parede. Aqui é uma sala de estar, por exemplo, que tem marmorizado. E, gente, que sala elegantíssima! Muito bonita, muito chique aqui. E tá uma parede leve. Eu acho que, assim, essa parede, ela tá perfeita, sem nada, pra ela ter a ênfase dela ali, né, pra ela chamar a atenção dela de uma forma muito leve. Essa sala tá linda, só o tapete dela que tá errado. Eu já deixo adendo aqui pra vocês que o sofá com chese, o tapete precisa até o final da chese também. Próxima referência de marmorizado é o painel de TV. Esse aqui, gente, é um revestimento que foi instalado aqui, tá muito bonito, muito próximo de um marmorizado. E hoje tem marmorizado mais pro cinza, mais escuro no preto, pro dourado, tem vários tons, né. Esse aqui é mais próximo do Carrara, tem uns que é mais próximo do Nero, né, que é a pedra preta com veios brancos. Essa sala está, assim, o puro luxo, né. Com um abajurzinho de chão ali na frente do espelho, a gente também pode ver refletido que tem o sofá com um amadeirado atrás. Então, está muito, muito bonito. Próximo item, pra quem quer trazer um pouco mais de natureza pra dentro de casa, mas não quer trazer o ripado. Ou, gente, dá pra trabalhar os dois juntos, viu, que fica bem legal. Que é o jardim vertical. Eu sou apaixonada por jardim vertical. Eu tenho aqui na minha cozinha, inclusive, gente, caiu uma placa recentemente que eu preciso colar. É casa de ferreiro, espeto de pau. Antigamente, eu fazia projetos e já fiz um projeto de um pé direito duplo, assim, ó, todinho com o jardim vertical. Fica a coisa mais linda. E aqui eu trouxe um exemplo de uma varanda pra vocês. Então, às vezes, ah, não quero colocar um ripado, quero trazer um pouco mais de natureza pra minha varanda, né. A gente acaba tentando trazer isso um pouco, assim, pra varanda. E esse jardim vertical está, assim, sensacional, gente. Combinando com esse sofá verde, assim, nem se fala. E ali tem como se fosse um vaso, ou uma meia parede de madeira também, que dão um destaque no sofá. E aqui é um cantinho, acho que tipo uma área gourmet, bem legal também, que eles colocaram o amadeirado em volta pra não seguir com aquele revestimento azul. E no meio fizeram o jardim vertical, que ficou lindo. Esse jardim aqui é o preservado, né. Então é aqueles com as folhas reais, só que desidratadas. E ficou a coisa mais linda. E aqui eles colocaram também uma mesa quadrada bem legal. O próximo item é pra quem quer ter madeira em casa, mas não exatamente o ripado. Porque falou em madeira, todo mundo só fala em ripado. E você pode trazer o painel de madeira sem ser ripado, gente. É uma opção muito legal, que fica muito bonita e atemporal, viu. E aqui um exemplo pra vocês dessa sala de estar magnífica, muito bonita. E que a parede toda atrás, ela vem com esse painelzão de madeira. E aí vem o pulo do gato. Aqui eu sempre dou a dica pra vocês. Que sim, gente, um painelzão de madeira desse é muito caro, feito em marcenaria. Mas você pode comprar um papel de parede também e fazer a sua parede amadeirada, que fica lindíssimo. Então aqui eles colocaram o painel. Não é uma madeira tão marcada, não é uma madeira tão forte. Por isso que ele fica até um pouco mais neutro nesse ambiente também. Fica a dica pra vocês. E a próxima referência é esse quarto. Eu sou apaixonada por esse quarto. Esse painelzão de madeira é lindo. Juntamente com essa paleta de cores no preto. Esse quadro que tem esse paspature, né. Que na verdade não é bem um paspature. É um flutuante dentro do vidro, que ficou lindíssimo. Também os pendentes, a roupa de cama, trazendo essa paleta de cores do preto. E essa madeira traz muito, mas muito aconchego pra esse quarto. Próximo item, que vem bem ali no estilo clássico. Mas hoje em dia você consegue usar sim em outros estilos de decoração. E que também existem vários materiais pra você fazer ele. Que é o bozerri. O bozerri você consegue fazer ele de isopor, de gesso. Eu já vi gente fazendo de canaleta, de EVA. Tem os kits que você encontra na internet. Pesquisa lá, kit bozerri. Você encontra esse kit pra você já fazer na sua casa. Que fica lindo. Dá pra fazer de várias cores. Já fiz gente fazendo dentro do cimento queimado também. Então, fica a dica aí pra vocês que dá pra usar e abusar da criatividade. E eu trouxe essa primeira imagem. Esse é um dos apartamentos que eu sou mais apaixonada. E esses são os meus vizinhos de baixo, gente. O apartamento deles é a coisa mais linda. Eu já fui lá pessoalmente. E é tão lindo quanto na foto. É muito, muito lindo mesmo. Eles são super carinhosos. Eles amam flores. Então, eles sempre tem a casa muito florida. E eu convido vocês a irem lá no Instagram deles. Que é The Cozy Place. Eu vou deixar aqui pra vocês no Instagram deles. E o apartamento deles é bem leve. Bem clean. E eles fizeram essa parede toda com bozerri. Então, eles também fizeram de uma forma que o bozerri pegasse o tamanho certo do buffet. Pra encaixar bem o espelho. Eles fizeram ali o meio. Do lado ali do sofá. Pra poder encaixar os quadros. Então, ficou um bozerri bem legal. Com aquela sensação de que não tá faltando mais nada nessa parede. Porque o bozerri, ele é muito legal por isso. Ele é leve, neutro. E ele te dá uma sensação de que a parede tá preenchida sem pesar o ambiente. E aqui é um quarto pra vocês que não é deles. Mas é um quarto com bozerri. E, gente, vocês não precisam decorar com mais nada se vocês quiserem. Só o bozerri branquinho ou de outra cor ali na parede. Já faz a função dele de preencher a parede sem pesar. Esse é um quarto super minimalista. Que eles, sim, misturaram o estilo de decoração. E pra quem não sabe, gente. O estilo minimalista, ele é um estilo de decoração que abrange todos os estilos. Dependendo da forma como você vai decorar. E se você não sabe misturar estilos de decoração. Lá na turma da decoração, nós temos várias aulas sobre isso. Como misturar estilos de decoração. Quais estilos de decoração são mais fáceis de decorar. Ou que eles podem ser mais fáceis de misturar com outros estilos. As características de cada estilo de decoração. Desde o mais marcado até o mais misturado também. Então lá nós temos várias videoaulas. Pra você definitivamente escolher o seu estilo de decoração. E também a sua paleta de cores. Se você quiser ter acesso a esse material. É só entrar no link que tem aqui na descrição pra turma da decoração. Ou no botãozinho de seja membro. Muita gente me pergunta aqui. Carol, não quero colocar gesso 3D. Não quero colocar ripado. Não quero colocar papel de parede. O que eu posso fazer de diferente. Pra dar um destaque na minha parede. Fazer alguma coisa legal. A pintura, gente. É uma coisa muito simples. Não vai pesar o seu ambiente. Mas ao mesmo tempo vai sim dar o destaque que você precisa. Aqui eu trouxe esse exemplo. De um ambiente. É um loft aqui. Que a gente já pode ver a cama perto da cozinha. E eles fizeram uma entrada no azul. E também trouxeram um pouco do azul. Pra esse sofazinho da ponta. E também pra alguns toques de decoração no restante do loft. Então tá bem bonitinho. E a cozinha não ficou sem graça. Eles meio que setorizaram o espaço. Sem pesar esse ambiente que é bem pequeno. Muitas vezes na consultoria. Eu atendo alguns clientes que tem um apartamento com uma viga. Ou com um pilarzinho diferente que eles não gostam. Então eu sempre dou uma dica de setorizar esse espaço. Meio que se fosse um nicho de pintura. Que fica bem legal. É uma ideia muito interessante. E aqui eu trouxe essa referência pra vocês. Que eles meio que fizeram esse nicho. Dentro de um ambiente bem longo. Um ambiente bem longo aqui. Que tem cozinha, sala de jantar, sala de estar. E ao mesmo tempo a gente olha e sente que não tá faltando mais nada. Porque a pintura já está dando o destaque que precisa. E o que eu achei mais legal é que eles fizeram como se fosse esse nicho. Seguindo até o final. E eles colocaram um trilho de esporte bem no meio. Dividindo os dois. Então ele meio que sumiu. E ao mesmo tempo ele chama atenção ali também. Então eu gostei demais da ideia que eles tiveram. As cores além do azul tem um alaranjado combinando com as madeiras. Eu amei essa imagem. Ainda dentro da pintura. A meia parede é amada por alguns e odiada por outros. Recentemente eu trouxe um vídeo. Muita gente falou que não gosta de meia parede. Acha brega. Acha estilo antigo. Mas cada um tem o seu gosto. E eu acho que é bem legal. E cabe sim em alguns ambientes fazer uma meia parede. Aqui é um exemplo. Meia parede cinza. De uma forma muito legal. Tem gente que fala que parece escola, hospital, né? Mas olha que interessante esse ambiente. Muito aconchegante. É um estilo industrial de uma forma leve. A gente pode ver que eles deixaram bem aparente as canaletas de ferro. O teto no concreto. Atrás colocaram uma árvore. Coisa mais linda. Não sei que árvore que é. Eles seguiram com uma meia parede cinza. E o sofá quase no mesmo tom também. Então ficou bem legal. Trouxeram uma almofadinha assim colorida. Para dar um aquecimento para esse ambiente. E o que deixa ele mais lindo são essas janelas enormes. Que dão ali para fora e entra muita luz natural. E aqui um outro exemplo. Para você dar um destaque legal. Trazer um ponto de cor. Que é a meia parede colorida. Ela também ajuda a integrar melhor os ambientes. Que a gente pode ver que tem um home office ali, né? Uma mesinha bem bonitinha. E ele meio que integrou com esse ambiente. Por causa da meia parede. E ao mesmo tempo a gente olha e sente que também não falta tanta coisa. Para preencher esse espaço, né? O espaço está mais do que preenchido só com a pintura. Se você chegou agora no canal. Não deixa de se inscrever. Porque nós temos vídeos todos os dias por aqui. Com muito conteúdo sobre decoração. E se você está gostando do nosso vídeo de hoje. Não esquece de deixar um like aqui embaixo. Que é muito importante para nós. O próximo item combina com vários estilos de decoração. Dependendo da cor dele. Mas principalmente o estilo industrial, rústico e escandinavo. Que são os tijolinhos. O primeiro tijolinho que eu trouxe como referência é o vermelho. Esse vermelho, gente. Ele é muito legal. E dependendo da forma como você usa ele. Até um estilo mais contemporâneo. Com um toque rústico. Fica muito elegante. Inclusive fiz recentemente uma consultoria. Com uma cliente que ela tinha essa parede. Ela queria fazer o home office ali. Eu falei. Não faz a sua sala de antar. Vai ficar tão linda. Você já tem o revestimento ali. E vai ficar a coisa mais linda, gente. Eu estou doida para ver como é que vai ficar. E aqui esse ambiente. Que está muito legal. Que também tem um tapete bem chamativo. Mas que está combinando muito bem com o ambiente. E essa parede. Ela não precisa de mais nada. O revestimento já fala por si. Temos aí um abajur de chão também. Para dar uma preenchida na parede. E uma plantinha ali do lado. E o tijolinho branco, gente. Ele entra de uma forma bem legal. Me perguntaram recentemente se ele já estava saindo de moda. E eu acho que ele é um revestimento bem atemporal. Porque ele combina, sim, com vários estilos de decoração. Ele traz uma textura sem pesar o ambiente. Como exemplo, esse quarto aqui. Que ele tem a textura do tijolinho. E o quarto está muito leve. E muito clean. E o que está dando mais ênfase nele. É essa fita de LED. Que ficou muito legal. E para finalizar. Eu trouxe aqui uma coisa que ainda não está bombado. Mas que eu tenho certeza que vai bombar. Que é a pintura Velvet. A pintura Velvet é uma prima do cimento queimado. Só que ela fica com uma sensação diferente. E como eu falei para vocês que o cimento queimado. Ele é muito característico do estilo industrial. O Velvet tira essa sensação de industrial. E como o próprio nome diz. Ela lembra um veludo. O Velvet é veludo. Então ela lembra um veludinho na parede. Uma sensação diferente, legal. E eu trouxe essas duas fotos aqui para vocês verem como ele é. A sensação que ele traz no ambiente. Realmente como se fosse um veludinho para a parede. Tem várias cores. Então você pode pegar o catálogo. Essas duas imagens aqui. Elas são da tintas coral. Que é o lançamento. Esse lançamento foi feito na Casa Cor. Então é por isso que eu acho que vai bombar muito. Porque ele foi lançado lá. Então as pessoas estão começando a usar a pintura Velvet agora. Eu não tenho muitas fotos. A não ser do catálogo de tintas. Mas essas duas representam bem como que é a textura. E pessoalmente, gente. É a coisa mais linda. Eu pude presenciar na Casa Cor do ano passado. E eu demorei para entender que era uma pintura inicialmente. Então eu acho que a foto ainda não entrega 100% a beleza que é essa pintura. Essa textura na parede. Então se vocês quiserem fazer as suas apostas. Pode ser em qualquer cor. Geralmente do catálogo da Coral. Ainda não vi outras marcas lançarem. Mas eu acho que já já vai ter também. Bom, essas foram algumas opções para quem não quer fazer repado em casa. Ou já cansou de ser e quer fazer outra coisa. Se você ainda não me segue nas redes sociais. Todas são arroba carolespricio. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo. E até o próximo vídeo.